Olha só isso aqui, se você dirigir embriagado e aí for pego lá na Blitz, olha só, o arbitramento de fiança geralmente estipulado é de 25% do valor do carro. Se o carro custa 100 mil reais, é 25 mil o valor da fiança. Presta atenção nessa história que o Fred Silveira vai trazer agora. Uma fiança no valor de 800 mil reais foi paga. O empresário pagou para não ficar preso. Ele é suspeito de furtar energia para vários supermercados. Que história é essa, Fred Silveira? Essa fiança me chamou a atenção, eu fiquei pensando no valor ali, que suspeita-se que tenha sido de energia desviada para uma fiança de 800 mil, meu irmão. Pois é, Branquinho, na verdade, essa fiança foi bem maior do que esses 800 mil. Inicialmente seria uma fiança de um milhão de reais, até porque esse homem é um empresário que tem nada mais, nada menos do que oito supermercados. Essa fiança de 800 mil reais, ela foi colocada nesse valor porque ele alegou para a justiça que não teria um milhão de reais, mas conseguiu os 800 mil reais. O delegado está aqui ao meu lado para explicar melhor para a gente toda essa situação, né, delegado? Porque esse homem, inclusive, embora a defesa diga que ele não tem nenhum envolvimento com isso, a Equatorial mesmo já disse que estava monitorando já há um bom tempo, né, isso? Boa noite. Boa noite, boa noite, comunidade. É, exatamente isso. Quando a Polícia Civil se envolveu nesse tipo de fiscalização, é porque já havia indícios suficientes e provas de materialidade relacionada ao fato que passou a ser investigada. O que aconteceu? Eu recebi sete relatórios de fraudes em relação aos estabelecimentos comerciais desse empresário. A partir daí, passou-se a fazer diligências para poder apurar essa situação, se realmente confirmava a existência dessas fraudes. E nessa situação, nós conseguimos apurar um estabelecimento que estava com a fraude de ligação direta. Nesse mesmo estabelecimento, além da ligação direta, ainda havia um indício bem palpável de que havia um outro relógio, um outro aparelho medidor que estava sob suspeita de ter sido fraudado. E aí, em razão disso aí, foi dada a voz de prisão para ele. Ele foi conduzido para a delegacia para poder responder pelo fato. Agora, delegado, se tem uma noção do tamanho do prejuízo e do tanto de tempo que ele já estava praticando isso? Não, ainda não tenho a noção, porque tem sempre essa possibilidade, ele sempre se usa desse artifício de fraudar o aparelho. Inclusive, no local onde foi feita a apuração do fato criminoso, já havia sido fiscalizado uma vez, já havia tido um funcionário dele, que era o preposto dele, já tinha sido conduzido para a delegacia de Aparecida de Goiânia. E aí, chegando lá, o preposto assumiu a culpa, assumiu a responsabilidade e ele ficou isento da responsabilidade em relação a esse fato anterior. E aí, para evitar que se causasse uma nova responsabilização sobre esse mesmo preposto, que mesmo praticando crime no exercício de uma atividade comercial, continua dentro da empresa, a Polícia Civil se viu num papel de buscar a autoria imediata em relação ao empresário. Agora, delegado, se fala no valor da fiança, né? Mas é importante que a sociedade saiba que o valor da fiança é estipulado ali de acordo com, naturalmente, o poder econômico do suspeito. Não, então, a questão do valor da fiança, ela é determinada pelo Código de Processo Penal. Existem cinco requisitos, que é a gravidade do delito, que é a condição econômica do autuado. Os antecedentes criminais, ele já responde processo por receptação junto à comarca, a vara de crime organizado. Então, tudo isso é levado em conta. Foram arbitradas 20 salários mínimos e, em razão da possibilidade prevista no Código de Processo Penal de aumentar até mil vezes, foi aumentado 38 vezes, o que deu esse valor de R$ 1,3 milhão e R$ 200,00. Tá aí, olha, Branquinho, a polícia trabalhando, né? E olha, a Equatorial mesmo disse que muitas operações como essa estão acontecendo. A empresa, inclusive, está de olho, monitorando com a parceria com a Polícia Civil, para conseguir encontrar esses famosos gatos. Muitas empresas grandes, como é o caso do dono desse supermercado, acreditam fazer ali esse trambique e acreditam também que nunca vão ser descobertos. Só que existem equipes de inteligência que trabalham para isso, para descobrir esses gatos e aí não tem jeito, meu irmão. Tudo que você economizou vai ficar bem mais caro quando a justiça te encontrar. É, e aí, meu amigo, não existe almoço grátis, muito menos energia, né? O tal do gato, pelo amor de Deus, se fazer gato para casa já é um negócio meio errado. Imagina para quem está faturando ali e quer se, né, redimir de pagar, não quer pagar a conta de energia. Uma vez eu fiz um caso parecido como esse lá na Vila Mutirão, o cara ainda ficou brabo. Falou, não, não sei, eu queria estar certo. Nesse caso aí, Fred, parece que são, essa rede aí teria sete supermercados, esse empresário. É mais de uma unidade que estava acontecendo isso? Pois é, o Branquim quer saber, doutor, porque ele era dono de oito supermercados no total. A polícia descobriu que era só em unidade ou os outros também entraram no radar da polícia? Então, já havia procedimentos em determinadas delegacias. Por exemplo, em Aparecida de Goiânia já tinha dois procedimentos instaurados em relação a esse fato. E aí nunca era possível chegar até o empresário. Sempre chegava até o estabelecimento, não, o empresário não está aqui. O que ele fazia? Levava o gerente, levava o preposto dele. E aí, isso aí não foi aceito pelas autoridades policiais, que se movimentaram em relação a poder ir atrás do empresário, que toda vez conseguia se furtar, toda vez ele conseguia colocar a culpa nas costas do funcionário. Mas mesmo o funcionário cometendo o crime, ele nunca mandava o funcionário embora. Ou seja, se você é um empresário, uma pessoa comete um crime sob a sua direção, por que você ainda vai manter ele sob essa direção se você não tem conhecimento do fato? Então, tudo isso foi levado em consideração e por isso que a polícia civil se deslanchou para poder buscar ele. Olha, tá aí, Branquim, se tem número, pode ter certeza que fez nos outros também. Claro, agora ele tem muito o que explicar para a justiça. Pagou o dinheiro, 800 mil reais, mas não se isentou da culpa e vai ter que responder, Branquim. Muito obrigado, Fred Silveira. Agradeço a disponibilidade do delegado. Qualquer coisa é só chamar que a gente vai para ti aí. Valeu!